Ministros do Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe identificar, mesmo que indiretamente, menores infratores em matéria jornalística. A segunda turma do STJ, por unanimidade, aceitou o recurso do Ministério Público do Distrito Federal para multar a revista Veja Brasília. A publicação é acusada de ter divulgado reportagem com elementos capazes de identificar menores infratores. De acordo com o processo, a revista publicou fotos, imagens e nomes reais das mães dos menores em matéria que discutia a maioridade penal. Na primeira instância, o magistrado entendeu que houve violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o Tribunal de Justiça do DF reformou a sentença, alegando que a relevância da discussão sobre maioridade penal e o enfoque do estilo de vida dos infratores justificaria a exposição. O MP do Distrito Federal, então, entrou com recurso no STJ. O relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, lembrou que a revista tinha autorização da Vera da Infância e da Juventude do Distrito Federal para realizar as entrevistas. Porém, o periódico desconsiderou os termos da autorização que proibiam a divulgação de fotos, nomes e sobrenomes que pudessem identificar os jovens. A revista chegou a publicar também imagens de tatuagens e outras partes dos corpos dos menores. O ministro Og Fernandes apontou que a proteção do menor infrator prevista no ECA existe para preservar a integridade psíquica do ser humano em formação e assegurar que ele possa se reintegrar na sociedade. O colegiado determinou o retorno do processo à origem para que o valor da condenação, que pode chegar a 30 salários mínimos, seja analisado.